Deu-me a impressão de que ele se arrependeu de entregar meu micrófono e voltou atrás, não é? É o microfone, pera-me. Mas é uma alegria muito grande estar com os irmãos nesta tarde, hoje pela manhã estivemos juntos e foi algo assim extraordinário viver e conviver com os irmãos e depois recebemos até de presente um almoço muito delicioso e assim pudemos conviver com as pessoas daqui da nossa igreja. Mas realmente Deus me deu um pedaço pequeno de esposa que tem um metro e meio e eu fiquei muito contente quando o Senhor me deu essa esposa porque eu pensei que era mais fácil manejá-la, mas que equivocado estava eu, não é? Realmente eu tenho que apresentá-la sempre como uma mulher que manda e realmente é assim. Então ela vai dar uma saudação aos irmãos e depois então nós começaremos o nosso trabalho, não é? Pode passar, Miriam, aqui. Graça e paz meus irmãos. É uma alegria muito grande estar convosco nesta noite, já estivemos pela manhã, foi muito bom, muito agradável e também estar aqui diante dos irmãos com a casa cheia, isso é um desafio para nós, não é? E quero dizer aos irmãos que somos muito agradecidos ao nosso Deus, porque ele nos convocou para fazer a obra dele e fazem como mais de 40 anos que nós estamos empenhados em fazer a obra missionária. E hoje alguém perguntando para mim como é que foi? Como que aconteceu? Como foi a chamada? E a coisa mais bonita que aconteceu é que quando nós nos conhecemos Pastor Elton e eu, eu já tinha o desejo de ser uma missionária, estava estudando para isso e ele estava procurando uma missionária. Aí coincidiu, na nossa conversa ele descobriu que eu era a mulher escolhida dele, a esposa para ele. Pronto, e depois eu respondi para a nossa irmã depois foi tudo naturalmente acontecendo. Quando decidimos ir para o Paraguai, vamos, arrumamos a mala e vamos. Isso é, antes de ir para o Paraguai, nós fomos para o seminário, levando uma criança com 21 dias. É muita coragem que a gente tem, não é? Hoje eu não sei se eu faria a mesma coisa, mas Deus nos abençoou e nos levou para o seminário, depois de um certo tempo nos chamou para o Paraguai e depois do Paraguai, Miriam, estão nos convocando para a ilha dos Açores. Vamos, vamos. Era tudo automático, as coisas aconteciam sem lutas. Nós sabíamos que Deus nos queria no trabalho dele e na obra dele. E depois para Portugal, depois para a Espanha, enfim. E eu quero dizer aos irmãos que a minha palavra hoje de manhã e agora é de gratidão a Deus. Eu sinto muita alegria e gratidão no meu coração por sentir como Deus cuidou de nós, cuidou da nossa família, cuidou de tudo, as crianças pequenas e Deus foi abençoando, cuidando. não tivemos problemas de enfermidade, doenças, lutas sim, mas lutas que afinal fomos mais do que vencedores. Deus cuidou de nós. Mas a minha gratidão maior, aqui está em Romanos capítulo 1, versículo 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Irmãos, é verdade, e para onde vamos, nós levamos o exemplo conosco, o exemplo de um povo evangélico brasileiro, que apesar das dificuldades, das limitações financeiras, de um dinheiro tão desvalorizado, mas é capaz de fazer a obra missionária, tanto na Índia, quanto na África e na Europa. Irmãos, eu agradeço muito a Deus, sou muito grata ao meu Deus, porque nos sustentou todos esses 40 anos, com ofertas de irmãos do Brasil, irmãos fiéis e que sustentaram a obra do nosso Deus. Irmãos, se você colabora com a obra missionária, você está propagando o nome de Jesus no mundo inteiro. E hoje nós temos a alegria e a satisfação de saber que os nossos filhos seguem o nosso exemplo. Nós temos um filho missionário em Moçambique, outro lá em Cabo Verde, na África, outro filho que agora nos substitui em Sevilha, lá na Espanha, e a nossa filha, que é uma ministra de música, cuidando da música de uma igreja lá nos Estados Unidos. Em tudo dá graças, e eu agradeço ao Senhor, não estou com meus filhos a hora que eu quero, mas graças a Deus, hoje nós temos o WhatsApp, nós temos o telefone barato, e quando antigamente era tão complicado, quando nós telefonávamos um minutinho, aquilo era, ficava tão caro. Mas hoje a gente tem um meio de, esse meio tão mais econômico que nós podemos conversar. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do povo evangélico brasileiro, que tem sido fiel nas suas ofertas, para anunciar o evangelho para todo mundo. Afinal, Jesus nos mandou, não é? E de pregar, de uma forma ou de outra, nós estamos anunciando o evangelho de Jesus. Muito obrigada, e que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Amém. Era só uma palavrinha, hein? Mas a verdade é que, hoje pela manhã, estávamos conversando sobre isto, e Deus nos deu o privilégio de viver um tempo muito oportuno na nossa vida, nos anos 60, 64, e foi ali que aprendemos a orar e andar de joelhos no chão e boca no pó. E eu, quando tinha os meus 18 anos, 17 para 18 anos, eu pedia a Deus uma noiva, uma esposa, segundo o coração dele. E eu disse-lhe, Senhor, só me casarei com a moça que seja vocacionada para o ministério, ministério missionário, para missões mundiais, para a Sudamérica, para Paraguai. E, então, esta era a condição que eu punha ao Senhor. E a conheci, então, no dia 18 de fevereiro de 1965, eu tive o primeiro encontro com ela e fiz essas perguntas. Você está terminando, está fazendo o seminário? O que você pretende fazer depois do seminário? Ela disse, eu vou me apresentar para missões. Falei, mas que missões? Regionais, locais, nacionais ou mundiais? Ela disse, eu vou para missões mundiais. Eu disse, mas para que região do mundo? Ela disse, eu quero ficar aqui para Latinoamérica, não é? Sudamérica. E, então, eu disse para ela, mas para que país? Ela disse, eu vou ficar aqui pelo Uruguai, Paraguai, etc. Eu disse, é essa aí, é essa aí. Aí eu comprei para mim, não é? Eu disse-lhe assim, meu, quando que nós podemos sair para conversarmos um pouco nós os dois? Aí ela disse assim, a sua tia não morreu hoje, então vamos no cemitério amanhã. Então, o nosso primeiro passeio foi no cemitério, não é? E ali aprendemos a gerar vidas, não é? A gerar vidas, isso já faz 18 de fevereiro de 1965, 53 anos. Estamos casados há um pouco mais de 50 anos. E 49 anos no ministério, juntos, lado a lado, desfrutando da presença do Senhor Jesus. Aprendemos a apaixonar-los loucamente por Jesus. Ele é sedutor, Jesus é sedutor. E faz-nos apaixonar-nos por Ele de tal maneira que não sabemos fazer outra coisa e não temos outra conversa. O nosso assunto sempre é Jesus. E esta é a nossa missão em todo o mundo. Houve momentos, nós temos quatro filhos, nove netos. A nossa neta maior já é passora também nos Estados Unidos. E temos os nossos, estamos esperando os nossos bisnetos. E eu já estou esperando com ansiedade e esfregando as mãos, para ver a carinha do primeiro bisneto. Mas a verdade é que dentro de pouco tempo já serei bisavô. Mas já estou orando pela salvação dos meus bisnetos. E a salvação e o chamado para o ministério já faz quatro anos. Assim que estamos insistindo com Deus, para que Deus possa fazer a sua vontade na nossa vida. Assim que não existe outra razão de ser para nós. Nestes anos todos, como disse, aprendemos a amar loucamente a Jesus. E sabem por que devemos aprender a amá-lo assim? Porque se for menos que paixão, se for menos que loucura, não vale para Jesus. Nós seremos instrumentalizados por ele, como fonte de bênção, de inspiração, de ajuda, de socorro, de apoio. As pessoas que estão ao nosso redor, se aprendemos a amá-lo com loucura. Porque menos que loucura, não vale para Jesus. Eu estou ouvindo aqui, hoje por la manhã e agora também pela tarde, ouvindo esta expressão da irmã Elisabeth. E é verdade, nós precisamos andar com Jesus, namorados dele. E andar servindo ao Senhor para que possamos realmente ser instrumentalizados. A minha filha me disse algumas vezes já, papai, depois que você se tornou velho, você virou um contador de histórias. E eu disse para ela, minha filha, o bom é chegar à idade que eu cheguei e ter histórias para contar. Lamentável seria se eu chegasse à idade em que cheguei e não tivesse histórias para contar. É por isso que estou com cerca de 200 histórias catalogadas para contar. E hoje não vou contar somente as 200, estou pensando já em adir alguma coisa a mais. Assim que os irmãos estejam comodamente sentados, bem dispostos para escutar um pouco das nossas histórias. Mas quero começar agradecendo, como fez minha esposa, agradecer à igreja local pelo seu apoio irrestrito e permanente com a obra que nós estamos realizando através da nossa fundação. Eu sou presidente de uma fundação chamada Fundação Paixão e Compromisso. Esta fundação está ligada ao governo espanhol. Ela forma parte do Ministério de Educação, Cultura e Esporte. E então, desta maneira, nós preparamos os nossos projetos e começamos a aplicá-los tanto dentro da Espanha como fora da Espanha. Nós temos em vários, estamos presentes em vários países, ajudando a sustentar cerca de 76 missionários e nesses 18 países onde estamos, nesses quatro continentes. E sabemos que Deus está instrumentalizando esta fundação para levar muitas pessoas a Cristo. E eu quero dizer aos irmãos que o pastor Valtenir pediu-me para que, pelo menos, os irmãos conhecessem um pouco da nossa fundação. Nós temos o setor de ação social que é muito forte na nossa fundação. Através do socorremos as pessoas necessitadas, nós temos, damos os alimentos. Cada dia nós distribuímos cerca de mil quilos de alimentos perecíveis. Cada dia nós temos a distribuição de cerca de mil quilos de alimentos perecíveis em alguns polos de atendimentos na cidade de Sevilha. Além disso, temos muita roupa, sapato, móveis. Nós mobilamos as casas das pessoas necessitadas. As pessoas sabem que a fundação faz esse trabalho. E então, quando compram móveis novos, então trazem os móveis para que possamos mobilar as casas das pessoas necessitadas. Recebemos roupas em quantidades enormes. E então fazemos uma seleção, depois damos para as outras instituições sociais também, para que elas possam usar as roupas, porque é muita coisa que temos. Também recebemos agora, faz uns meses atrás, creio que é uns oito meses aproximadamente, fechou uma fábrica de sapatos na Espanha, a maior e a mais importante na Espanha, e ela deu-nos a nossa fundação pelo menos 60 mil pares de sapatos. E eu disse-lhes o seguinte, onde é que eu vou arranjar 120 pés para pôr esses sapatos? Mas a verdade é que estamos mandando para o continente africano, para a Sudamérica, para outras partes do mundo, e estão sendo de bênçãos, de muitas bênçãos para as pessoas. Numa região da África, onde estão todavia em guerra, então foram alguns pares trocados, não é? E o pastor da região disse, o missionário nosso disse, pastor, eu vou mandar de volta aqueles sapatos porque foram pés trocados, não é? Pés trocados, e então só tem um pé, etc, então eu vou trazê-lo de volta. Falei, mas você não está num país em guerra? Estou. Ele disse, mas será que não tem pessoas lá com um pé só? Ele disse, é verdade, pastor, eu vou buscar as pessoas com um pé só, e desta maneira vamos socorrer-los também. Assim que Deus tem sempre as coisas. O mais impressionante é que para Guinéia Bissau, um pastor levou um pé, com um pé um pouco maior do que o outro. E então quando chegou lá, tinha uma senhora que tinha um pé maior do que o outro, ficou felicíssima porque recebeu um par de sapatos novos. Ela teria que sempre mandar fazer, agora não, agora ela recebeu um pé maior do que o outro, e isso para ela foi uma felicidade tremenda. O senhor sabe como faz as coisas, não é? Assim nós caminhamos, na dependência do senhor, e ele vai instrumentalizando todas as coisas. Mas nós temos o curso de corte e costura, nós temos o momento de aconselhamento, eu trabalho com a saúde mental, e então trabalhamos todos os dias atendendo pessoas. Nós temos também a escola de música, com muitos alunos, estamos forjando esses futuros músicos para muitas igrejas locais. Nós temos muitos alunos, como disse, fazemos os nossos concertos em escolas, em lugares onde as pessoas maiores não podem sair, etc. Então nós vamos e apresentamos concertos nessas residências de anciãos, etc. Nós temos escola de futebol preparando as pessoas, mas todas estas atividades da fundação, elas têm sempre o mesmo objetivo, levar as pessoas a Cristo. Fazê-las com que entendam a simplicidade do evangelho, e que desta maneira se encontrem com Jesus, e mudem as suas vidas completamente. E nós temos visto verdadeiros milagres, verdadeiros milagres em todas estas atuações. Temos uma escola também, lá em alguns lugares, em alguns países, temos escola de preparação de obreiros autóctones. Obreiros que servem, são obreiros da mesma região, e então nós preparamos estas pessoas, para que elas possam desta maneira servir ao Senhor, dentro do seu próprio contexto social e sua própria cultura. E é muito mais fácil instrumentalizar aqueles que são da terra, do que mandar um missionário para fazer a obra que os próprios nacionais podem fazer. Nós temos um casal de missionários numa região na Índia, em que as pessoas vão descalça. Mandar um missionário para lá seria muito difícil, que ele se adaptasse, o estrangeiro adaptasse a andar sem sapatos. E andar com sapatos seria um choque cultural. Então é melhor preparar alguém, que possa dentro do mesmo contexto, realizar a obra de evangelização. Os irmãos estão evangelizando vários países no mundo, através do apoio que os irmãos estão dando à fundação. Os irmãos são uma das igrejas que colaboram efetivamente com a expansão do reino de Deus em várias partes do mundo. Pastor, graças a Deus. Aleluia por isto. E eu penso, irmãos, que Deus os está abençoando tão abundantemente, porque os irmãos estão com a visão posta no mundo. Não podemos ter a nossa visão tão exclusivamente para o nosso contexto, a nossa sociedade e a nossa cidade. Mas muito mais temos que olhar para o mundo. E isso é o que os irmãos estão fazendo. Nós estamos felizes com todas estas coisas que Deus está permitindo os irmãos fazerem. Uma das coisas que aprendi aos pés do meu Senhor e amado Salvador Jesus, é que quando a igreja investe em missões, Deus tem interesse de investir nessa igreja. Por quê? Porque Ele sabe que o dinheiro não vai ser utilizado para outras coisas, senão a evangelização do mundo. O propósito por excelência da nossa vida como pessoas salvas e redimidas por Jesus, o propósito por excelência é ajudar ao Senhor a povoar os céus. Essa é a nossa razão de ser. O Senhor deu-nos o privilégio da salvação, a convicção profunda de que Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor. E desta maneira Ele conta conosco, para que ajudemos ao Pai a povoar os céus. Você é um instrumento disso. Cada vez que você leva alguém a Cristo, cada vez que uma pessoa aceita Jesus por sua instrumentalidade, você está colaborando com o projeto mais excelente que brotou no coração de Deus. E fê-lo mandar o seu filho como missionário e como missionário Jesus fez a sua parte e encarregou-nos a nós a responsabilidade de ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Assim que, esta manhã, eu estava dizendo aos irmãos que Deus me deu a mensagem que vamos pregar dentro de um momento, vamos tratar do mesmo assunto que tratamos hoje pela manhã. O pastor me disse que o auditório sempre é diferente e então eu gostaria de voltar e tratar o mesmo tema desta manhã. Vamos falar sobre missões, missões, um acordo de cooperação. Mas eu voltei a pedir outra definição a Deus de missões. Eu sou muito curioso, converso muito com meu pai e sempre lhe peço coisas diferentes e algumas delas inclusive um pouco esdrúxulas, mas ele sempre responde satisfatoriamente. Então eu pedi-lhe outra vez uma definição de missões. E ele me disse assim, missões é uma empresa familiar. Uma empresa familiar. E eu lhe disse, agora explica-me isto Espírito Santo, por favor, para que eu possa compreender bem. E então ele começou a desenvolver a ideia e me disse que cada um de nós, quando aceitamos a Cristo como Salvador, nos convertemos em filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus e a empresa de Deus, a excelência do produto que o Senhor apresenta é a salvação de vidas. E então, como agora sou filho do dono da empresa, então eu tenho responsabilidade como filho do dono da empresa, fazer com que a empresa cresça. E na medida em que a empresa vai crescendo, o abençoado sou eu mesmo. Então eu vou colhendo os frutos do meu trabalho, do meu esforço, porque eu tenho uma participação efetiva na empresa do meu pai. E a empresa do meu pai, o produto que vende, entre aspas, é a salvação em Cristo Jesus. Cada vez que levamos as pessoas a Cristo, estamos fazendo com que a nossa empresa vá crescendo. Mas hoje nós vamos tratar deste assunto, missões, um acordo de cooperação. Queridos, eu me emociono muitas vezes, a idade vai chegando e nós vamos nos tornando cada vez mais sensíveis às coisas que amamos e aquilo que Deus vai realizando nas nossas vidas, evidenciando assim o seu cuidado pessoalmente conosco. As manifestações múltiplas do seu amor, do seu carinho, atendendo as nossas necessidades nos pormenores. Isto é o mais bonito que há. Nós saímos por aí, por este mundo, saímos, já tínhamos sido pastores do Brasil durante o tempo e pastamos há 43 anos fora do Brasil e começamos a fazer o nosso trabalho no Paraguai. Uma experiência, desde o ponto de vista humano, um pouco árdua, mas desde o ponto de vista espiritual, muito maravilhosa, extraordinária, que não podemos nos esquecer das bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Eu me lembro que eu, naquele tempo, quando chegamos no Paraguai, tinha que viajar muito para lá e para cá. Havia dias em que eu baixava do avião por lá manhã, ia à casa, almoçava e atrás, à tarde, pegava o avião outra vez e saía por causa dos compromissos, as responsabilidades. E esta pequenina foi a que segurou as cordas para que os nossos filhos fossem o que são hoje também. Então, louvamos ao Senhor por isto, porque todos os nossos novos netos, até em Jesus como Salvador, estão se preparando para o ministério também. Assim que, me emociono com todas estas coisas. Não sei qual é a sua intimidade com Jesus, mas vale a pena estabelecer essa ponte de carinho e de amor, porque sempre há reciprocidade. Quanto mais o amamos, mais ele manifesta o seu amor. Quanto maior a nossa necessidade, mais é o suprimento de Deus. Quanto mais as dificuldades surgem, melhor é o sabor da vitória. Melhor é o sabor da vitória. Assim é o nosso Pai. Então, vamos à nossa meditação. Abra as suas Bíblias num texto que está em Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. O que disse Marcos capítulo 16, versículo 15? A ver. O que disse? Como é o texto? Isto. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. Esta é a expressão do Senhor. Como lhes disse, o Senhor, ao pedir-lhe esta nova definição de missões, Ele me disse que era um acordo de cooperação. Um acordo de cooperação entre o homem, entre a igreja, o homem, a igreja e Ele. É um acordo de cooperação. A minha preocupação ao pedir-lhe uma nova definição é porque estava observando algumas situações muito caóticas, desde o ponto de vista financeiro, de saúde e tantas outras coisas que são coisas comuns que podem acontecer num campo missionário. Quando nós nos desplaçamos do nosso país para outro país e teremos que habituar-nos e aculturar-nos e emergir na cultura para que possamos conhecer os pormenores das culturas, para que desta maneira, conhecendo as culturas onde Deus nos manda para servir-lo, Então, nós, ao conhecer essas culturas, facilita muito o nosso trabalho. E então, muitas vezes nós vemos que há determinadas situações tão difíceis, mas há outras situações em que entendemos que Deus supre e supre sempre aquilo que nos falta. Eu estava observando, quando estávamos em Braga, na cidade de Portugal, nós recebíamos muitas ajudas da Inglaterra, que mandávamos alguns tonéis com roupas, calçados, brinquedos, coisas de mulheres, etc. E então, as primeiras pessoas que nós convidávamos para ir à nossa casa, para escolher, para abrir os tonéis, e escolher as roupas e calçados e essas coisas todas, eram alguns missionários de algumas outras missões que estavam atuando ali em Portugal. E os víamos passar tantas aflições, tantas dificuldades. E isto fez-me perguntar ao Senhor, Senhor, por que aqueles que estão na linha de frente, muitas vezes, passam por tantas vicissitudes? E então o Senhor começou a explicar-me as coisas. Muitas vezes, nós queremos fazer as coisas, desde o nosso ponto de vista e a nossa maneira. Mas Deus tem a sua maneira, e Ele vai fazer e vai instrumentalizar aqueles com os quais Ele firma um acordo de cooperação. É uma responsabilidade muito grande. Ninguém deve sair do Brasil para fazer a obra do Senhor, sem antes firmar um acordo de cooperação com Deus. Porque se não firma um acordo de cooperação, vai passar algumas dificuldades, algumas lutas e vai sofrer muito. Isto é o que nós temos visto ao longo de todos estes anos. E então, eu comecei a perguntar-lhe, Senhor, se é um acordo de cooperação, há algumas regras para que se possa firmar um acordo. Há algumas exigências. Então, quais são as exigências? Que tipo de vida a pessoa precisa ter para que o Senhor possa firmar um acordo de cooperação com esta pessoa? E então, o Espírito Santo começou a dar-me uma lista de pelo menos cinco pontos essenciais. E então, a primeira coisa que Ele disse é que, para que Ele possa firmar um acordo, assinar um acordo de cooperação com uma pessoa que deseja trabalhar na obra missionária, é esta, ter uma vida santa e pura. Santa e pura. Deus não estabelece acordo de cooperação com a pessoa que não está disposta a pagar o preço de uma vida de santidade e pureza. Santidade diante dEle e de santidade diante das pessoas. Nós precisamos refletir nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos semblantes, em todos os sentidos, refletir a pessoa de Jesus e buscar uma vida de compromisso real e genuíno com Ele, para que Ele seja honrado através de nós, através das nossas palavras e ações de vida. Uma vida santa e pura. E diz a palavra de Deus em 1ª de Pedro, capítulo 1, 16, o seguinte, Como é santo aquilo que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Por quanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Para Deus não há um nível mais baixo do que a santidade. Se você quer ser instrumento nas mãos do Senhor, é preciso andar a par e par com Ele, e estar servindo-o de tal maneira que você possa refletir a santidade de Deus nas suas próprias ações e reações. Santidade, diz o Senhor. E algumas pessoas muitas vezes nos dizem, este parece que quer ser santo. Mas não é que parece não, é preciso ser santo. A vida cristã exige isto da nossa parte. Mas pastor, nós vivemos num contexto social em que há corrupção, que há mentira, que há engano. Se não enganamos, não conseguimos triunfar. Se não mentimos, não conseguimos chegar onde nós queremos chegar. Este é o contexto do mundo, mas não é o contexto do reino de Deus. Não é o contexto dos filhos de Deus. Não é o contexto em que nós estamos inseridos. Então, neste caso, a exigência de Deus é real. Vida santa e pura. Sede santos, porque eu sou santo. E quando nós buscamos estabelecer esta relação de intimidade com o Senhor, muitas vezes somos criticados e algumas vezes ouvimos estas expressões. Este quer ser santo, santinho. Mas não é que quer não, precisa ser santo. Porque este é o projeto de Deus para a nossa vida. Viver num contexto de tanta corrupção, maldade, mentiras e engano, mas viver de uma maneira que Deus seja honrado por nós e através de nós. Jesus viveu no tempo em que havia tanta corrupção, tanta maldade, mas ele viveu santa e puramente. Ele chamou os seus apóstolos e fê-los entender que a santidade era um dos objetivos por excelência da vida cristã. E então, desta maneira, eles puderam conturbar o mundo, diz essa palavra. Estes que transtornam o mundo chegaram até nós, mas transtornavam o mundo com a sua vida de comunhão com o Senhor. E as pessoas podiam ver refletidas nas suas vidas, nas suas palavras, a pessoa de Jesus. Então, o primeiro ponto para que uma pessoa possa firmar um acordo de cooperação com Deus é uma vida santa. Em segundo lugar, segundo aquilo que o Espírito me disse, uma vida dedicada à oração. A oração é imprescindível. É a nossa conversação com o nosso Pai. E não podemos fazer outra coisa, se não estar atentos à nossa conversação com o Pai. Nós temos alguém que anda conosco para todos os lados. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E como o templo do Espírito Santo, também aqui há um aspecto muito importante. Alguma vez eu tenho escutado algumas pessoas orando assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. E eu fico admirado quando ouço estas coisas. Por quê? Porque se você tem o Espírito Santo no seu corpo, que habita, em 1 Coríntios capítulo 2,16 e 6,19, o irmão vai encontrar isto. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E então, se você comete o primeiro pecado, se você pisa no risco a primeira vez, o Espírito Santo que habita no seu corpo, ele vai começar a conversar e a dizer-lhe, você errou, você se equivocou, você pisou no risco, volte atrás, arrependa-se. E então não lhe vai deixar em paz, enquanto você não pedir perdão. Mas suponhamos que você se deixe cauterizar, suponhamos que você não dê atenção à voz do Espírito Santo e comete outro pecado. E então o Espírito, outra vez, começa a trabalhar, começa a trabalhar. E você jamais, se você é filho de Deus realmente e está susceptível à voz do Espírito Santo, você jamais chegará a ter uma multidão de pecados, porque cada pecado ele não lhe vai deixar em paz. E ele vai fazer com que você se arrependa. Assim trabalha o Espírito Santo na nossa vida. A verdade é que uma vida dedicada à oração, e a oração é conversação com Deus. Mas uma conversa tão envolvente, uma conversa tão real, tão genuína, que faz-nos entender tudo aquilo que Ele quer que nós pratiquemos. É impressionante. A oração é conversação com Deus. E é uma conversação real. Nós não estamos falando ao vento, nós não estamos falando ao ar, nós estamos conversando com o papai. E Ele vai dando-nos as diretrizes que devemos, que precisamos. Orar e sem cessar. Em terceiro lugar, uma vida que ame a Jesus com loucura. Como disse esta manhã, menos que loucura não vale para Jesus. Eu estava cantando aquele hino, estava pensando naquela canção que os irmãos cantaram, que nós cantamos aqui faz alguns minutos atrás. E então, eu estava pensando, Jesus é realmente sedutor. É sedutor. Ele faz-nos chorar de alegria. Ele faz-nos gozar nos momentos em que estamos na sua presença. E o mais importante, é que Jesus está diuturnamente conosco. Esta é a delícia da presença de Jesus. E temos que aprender a amá-lo. Amar com loucura. Fazer dele o nosso Senhor. Fazer com que as nossas conversações estejam sempre mescladas com a figura singular da história e figura singular da minha vida, que é Jesus. É Jesus. Seja o assunto que for. Podemos, nós os flamenguistas, podemos nos deliciar com o Flamengo, mas dentro do Flamengo tem Jesus também. Assim que nós vamos conversar, vamos encontrar o momento de falar de Jesus. Eu sei que todos aqui pensam como eu. Mas a verdade é que devemos amar a Jesus com loucura. E diz a palavra, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, com toda tua alma, com todas as tuas forças, e com toda tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Que coisa linda, não é? Temos alternativas? Temos qualquer outra alternativa válida? Não. Amar-lo realmente com todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente. Isto é que precisamos fazer. E na proporção em que fazemos isto, o Senhor vai usando a nossa vida. Eu, agora mesmo, estava conversando aqui fora, tanto com o pastor, como com a irmã Elisabeth, dizendo como Deus, como Jesus, foi maravilhoso com as nossas famílias, e fez com que pudéssemos ter filhos e netos, salvados e redimidos por Jesus. Que delícia é isto. Nunca conhecemos os atropelos da vida cotidiana, sem que Jesus nos ajudasse a resolvê-los. Em quarto lugar, uma vida dedicada ao trabalho. Deus só vai firmar, Jesus só vai firmar um acordo de cooperação com uma pessoa, se realmente ela é trabalhadora. Há uma expressão no livro de provérbios, que diz assim, vai ter com a formiga, o preguiçoso, não é? Vai ver como é que trabalha a formiga, um bichinho tão pequenino, mas tão trabalhador, não é? E ele tem sempre, a formiga tem sempre a sua direção própria, e anda para lá e para cá, mas chega onde quer chegar. Assim somos, devemos ser nós também. A palavra diz, porque não vos torneis indolentes, indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência, herdam as promessas. Nós não podemos ser pessoas preguiçosas. Se queremos firmar um acordo de cooperação com Deus, para realizar a obra missionária, não podemos ser preguiçosos. Deus não trabalha com preguiçoso, não. Eu tenho visto muitos que pensam assim, aí eu vou para o ministério, porque agora eu vou ter uma vida tranquila, relaxada, etc. Vou cuidar dos meus horários, vou fazer aquilo que eu penso. É isso mesmo que acontece, pastor Valtender? Não é isso. Nós não somos donos de nós. É isso que acontece com vocês? É? Então, com cara de quem realmente acredita naquilo que está escrito na Bíblia. Mas a verdade é que Deus não trabalha com preguiçoso. Ele não assina a cor de cooperação com aqueles que são preguiçosos. É em quinto lugar e último lugar nesta parte, uma vida que ame aos pecadores, aos perdidos. Se nós não aprendemos a amar os perdidos, irmãos, não seremos nunca úteis na obra do Senhor. A Bíblia diz assim, Todavia, se estás cumprindo a lei real, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Se fazemos isto, fazemos bem. Então, quando vemos uma pessoa, eu não sei se há alguém conosco aqui que todavia não provou a pessoa de Jesus como seu salvador pessoal, mas eu quero dizer-lhe o seguinte, quando nós não nos preocupamos, quando a nossa conversa, o nosso propósito com as pessoas que estão ao nosso redor, não é levá-las a conhecer e a ter a mesma experiência singular nas suas vidas, como nós tivemos com a pessoa de Jesus, não estamos cumprindo o propósito de Jesus. Então, o que nós devemos fazer é isto, é falar de Jesus com as pessoas. E se há alguém aqui que ainda não tem Jesus, então você tenha paciência com os seus amigos evangélicos, porque esta é a razão de ser da nossa vida. Somos impulsionados pelo mesmo Espírito Santo a fazê-lo assim, para que as pessoas possam desfrutar das mesmas experiências que temos com Jesus e viver uma vida feliz e uma vida despreocupada no sentido espiritual. Uma vida que ame os perdidos. Devemos apaixonar-nos por aqueles que não têm Jesus e fazê-los entender a sensibilidade do Evangelho e desta maneira cheguem a conhecê-lo. Mas, quais são as características da igreja com a qual Jesus, Deus, firma um acordo de cooperação? A vida tem essas características. E se não tiver essas características, não busque firmar um acordo de cooperação com Ele, porque Ele não vai aceitar. Agora, a igreja, quais são as características que a igreja precisa ter? Eu penso que os irmãos estão aqui dentro do quadro que o Espírito Santo me revelou, porque os irmãos estão fazendo a gigantesca obra de evangelização mundial. E então, quais são as características? Que seja uma igreja que ore sem cessar. E eu sei que os irmãos caminham de joelhos aqui. E sabem porquê eu sei? Porque eu conheço a história desta igreja. Eu sei quando meu primo chegou aqui. Eu sei o esforço que ele foi fazendo. E como Deus foi usando a sua vida. E fazendo, inclusive, depois tornar-se o pastor para que pudesse arrebanhar as almas e fazê-las entender o amor de Jesus. Eu conheço a história. E então, conhecendo a história, eu sei que os irmãos aprenderam a amar, a orar e a orar incessantemente. Nós somos mais que vencedores quando nós estamos de joelhos. Quando estamos de joelhos diante de Deus. Você quer ser um homem mais que vencedor? Quer ser uma mulher de vitória em vitória? Então caminhe de joelhos diante de Deus. Sabe porquê? Porque é no cadinho da oração onde é forjado o caráter do homem e da mulher de Deus. É no cadinho da oração onde é forjado o caráter do homem e da mulher de Deus. É aí. E então você vai aprender a orar sem cessar. Pedro dizia... Contamos a história hoje de manhã de Pedro. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava. Os governantes diziam que ele ficaria na cadeia. Estava preso. Trancafiado. Não podia sair, mas a igreja orava. E quando a igreja começou a orar, no caso de Pedro, no caso de Paulo, as portas das prisões se abrem e então o povo sai vitoriosamente, o povo de Deus. É assim que faz. A força da oração consegue deter os vulcões, consegue deter o vento, consegue deter as águas, consegue deter tudo. Porque a força que nós temos nos joelhos é a relação que mantemos com o nosso Pai. E o nosso Pai ouve as nossas orações. Há uma igreja que tenha também, viva em unidade. Se quer firmar um acordo de cooperação, tem que viver em unidade. E diz o texto bíblico, Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes a eles, assim como me amaste a mim. Aí está a expressão de Jesus. Em terceiro lugar, e rapidamente, porque já noto que o relógio nesta igreja anda mais depressa do que o meu relógio do pulso, então temos que andar rápido. Mas a verdade é, uma igreja que esteja debaixo da unção do Espírito Santo. Aqui é outro aspecto fundamental. Andar debaixo do Espírito. Diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus dizendo, Mas recebereis o poder, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samária, e até o confim das terras, os confins da terra. Recebereis o poder do Espírito Santo. Há poder nas nossas palavras. Há poder na nossa vida. Não dizemos isto com orgulho de nenhuma maneira. Dizemos isto com simplicidade e humildade, porque este poder não vem de nós. É o Espírito Santo, através de nós, exercendo o seu poder. E é isso que Ele quer. Que sejamos apenas canais de bênçãos para as demais vidas. Então, a igreja precisa estar debaixo da unção do Espírito Santo. Eu trouxe esses pensamentos alinhavados para que não me ouvidem de tudo aquilo que desejam falar aos irmãos. Em quarto lugar, uma igreja que pregue a palavra. Que pregue a palavra. Muitas vezes estamos encontrando os púlpitos por aí, espalhados por todas as partes da terra. Há púlpitos que se preocupam muito mais com a psicologia, com a sociologia, com tantas outras logias que existem por aí, mas não se preocupam com a palavra de Deus. Aqui, o lugar de falar, de conversar, é sobre a palavra. A vida daqueles que realmente honram o Senhor. A Bíblia tem que ser o nosso livro de fé e prática. É isto que nós devemos entender. Pregar a palavra, anunciar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É viva e eficaz. Enquanto eu estou falando aqui, quem está fazendo o trabalho realmente de convencimento no coração, de todos nós, é o Espírito Santo. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu sou apenas a boca que vou dizendo aquilo que Ele vai pondo na minha mente, mas na verdade é Ele que está fazendo todas as coisas. A palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus. Este é o livro por excelência. É a nossa regra que temos de conduta. Prega a palavra, diz o apóstolo Paulo ao seu filho Timoteu. Prega a palavra. Ele disse, insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreenda, exorta com toda longanimidade e ensino. Prega a palavra. A igreja daqui prega a palavra, não é mesmo? Prega a palavra. Aleluia por isto. Em quinto lugar, uma igreja que ande no temor do Senhor. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, em Galileia e Samária tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor. E pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Os irmãos começaram aqui um grupo pequenino. Não é, pastor? Um grupo pequenino. Certamente com um grupito de dois, três, quatro, cinco pessoas. E hoje os irmãos estão com esta congregação. Um auditório de manhã, outro auditório à noite. Os irmãos têm necessidade de construir um templo urgentemente. Isso também é verdade. Mas não o façam suntuosamente, porque quando os irmãos forem arrebatados, quem vai desfrutar do futuro templo vai ser a besta. Então não lhe deem conforto, por favor. Não lhe deem conforto à besta. Façam coisas sencinhas, simples, onde o povo possa adorar ao Senhor. Deus não quer suntuosidade. Deus quer é humildade e sencilias de coração. É isso que o Senhor quer. Mas que é urgente, a construção do templo é urgente. Mas o Senhor vai fazer isto no tempo dele. Assim trabalhamos e assim vivemos. É uma igreja que ande no temor do Senhor. E vão multiplicando. E os irmãos estão se multiplicando em várias partes do mundo. Os irmãos estão se multiplicando. Os irmãos têm os missionários na Índia, que estão ganhando outras pessoas. E nós usamos, inclusive, parte dos recursos para outros ministérios também, que os irmãos mandam. E isto, os irmãos estão levando pessoas a Cristo em várias partes do mundo. Talvez os irmãos não soubessem, porque poucas vezes venham aqui. Mas os irmãos estão pregando o Evangelho em várias partes do mundo. É a multiplicação. Uma igreja que caia na graça do povo, em sexto lugar. Uma igreja que caia na graça do povo. E eu penso que os irmãos já caíram na graça do povo aqui. E por isto, Deus está abençoando a obra dos irmãos. Louvando a Deus e caindo na graça do povo. E cada dia, Deus vai acrescentando a sua igreja, aqueles que vão se salvando. Em sétimo lugar, uma igreja não contenciosa. Não contenciosa. E aqui diz o seguinte, o texto que o Senhor me deu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. Nem tampouco as igrejas de Deus. A igreja não é lugar para peleias, para brigas, para confrontações. Não é lugar disto. Aqui é o lugar onde o Espírito Santo domina e dirige em tudo, porque Ele dá a cada um de nós aquela evidência necessária para cumprir a sua vontade. Não contenciosa. Em oitavo e último lugar, uma igreja que se goza com os frutos. Eu sei que os irmãos, quando chegam aqui, e veem o santuário assim tão bonito, se sentem felizes, se sentem gozosos, porque veem que Deus está abençoando a igreja. E eu tenho a impressão e posso imaginar que nas reuniões da liderança, um conta as suas histórias de bênçãos, o outro conta as suas histórias de bênçãos. E o gozo é permanente no seio da igreja em que Deus está obrando e trabalhando com eficácia. É uma delícia. É uma delícia. Sabem, irmãos? Assim vivi eu, alguns tempos atrás. Via a igreja crescendo e crescendo. Não em missões as coisas são muito diferentes. Muito diferentes. Mas Deus vai nos dando pessoas pouco a pouco. Em determinados países, a salvação de vidas é gota a gota. O sistema gota a gota. Não é em massas. Não é em chorradas. Não. É gota a goto. E Deus vai nos dando alegria. Cada alma que se converte. Sabem? Aprendi que realmente uma alma de um português vale muito. Porque custa muito fazê-lo entender que Jesus, só Jesus Cristo salva. A alma de um espanhol também vale muito. Porque custa muito fazê-lo entender. Em Espanha, Paulo chegou lá no primeiro século. Na cidade de... Na cidade... Numa das cidades... Hein? É. Na cidade de Tarragona. Ele chegou lá. Que era a região de veraneio dos imperadores. E então chegou Paulo. Depois de tantos anos. Espanha que tem mais, um pouco mais de 8 mil municípios. 8.122 municípios. Agora com um pouquinho mais. Porque ultimamente foram organizados outros municípios. Com 8.122 municípios. Só estamos presentes em mais, um pouco mais de 700. Há mais de 7 mil municípios na Espanha, sem nenhuma presença evangélica. É um desafio. Por isso nós temos um projeto chamado PIE. Um projeto chamado PIE. Que significa plantando igrejas em Espanha. Necessitamos urgentemente. Mas, gozamos com uma pessoa que aceita a Cristo. Em algumas ocasiões, nem dormimos direito. Porque naquela noite Deus nos deu a salvação de uma ou duas pessoas. Aqui é diferente. Mas a igreja se goza. Com essas características, então a igreja está apta para firmar um acordo de cooperação com Deus. Então, se a vida preenche os requisitos de Deus. E a igreja preenche os requisitos de Deus. E então aí vem a parte que toca a Deus. A parte que toca a Deus é aquele texto de Paulo aos Filipenses capítulo 4.19. Paulo diz assim. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Se você firma um acordo de cooperação com Deus. Você pode sair do Brasil para qualquer parte do mundo. Ou ficar dentro do Brasil. E Deus vai suprir as suas necessidades. Ele não falha no acordo de cooperação que Ele firma. Deus não falha. Ele não falha, por exemplo, com a saúde física. Com a saúde física. Nós temos um desgaste físico. Quando temos que viajar, caminhar muitos quilômetros a pé. Temos que andar de bicicleta. Temos que andar de moto. Temos que fazer uma porção de coisas. E isto há desgastes físicos. Mas o Senhor renova as nossas forças a cada momento. É uma coisa extraordinária. Parece que trabalhamos todo dia. E quando nos acostamos pela noite, dormimos, descansamos e levantamos no dia seguinte. Com o mesmo vigor e o mesmo entusiasmo. E a mesma paixão por Jesus. Assim é o nosso Pai. Ele é assim. Então Ele renova as nossas forças. Fisicamente, tanto pessoal como familiar. Ele também provê a situação econômica. Ele supra as nossas necessidades. Existem momentos difíceis? Claro que sim. Existem momentos muito difíceis. Mas Deus supra as nossas necessidades. Hoje pela manhã, eu contei. Não sei se devo repetir aqui. Então, hoje pela manhã, eu contei uma das experiências que nós vivemos na nossa casa. No tempo em que a moeda do Brasil, o Brasil estava vivendo um tempo muito difícil. Com a questão da inflação. E inflação de 80, 90, até 100% de inflação do nosso dinheiro. Já não me lembro qual era o dinheiro. Mas nós estávamos em Portugal naquele tempo. E o nosso salário ia sempre diminuindo, diminuindo. Um dia, nós terminamos de almoçar. E a minha esposa, antes de terminar de almoçar, ela disse assim. Hoje, nós fizemos os últimos ovos. Fritamos os últimos ovos. E fizemos o último arroz. Então, isso ela quis dar-nos uma... Passar-nos uma palavra de ânimo. De entusiasmo. Amanhã, não sabemos o que vai passar. E o meu filho mais velho, ele se revoltou naquele momento. Ficou muito bravo com Deus. E então, saiu da mesa e foi para o seu quarto, depois de terminar. E ele então, entrou para lá e começou a brigar com Deus. E ele dizia assim. Isso ele mesmo me contou. Ele me dizia assim. Como pode Deus? É assim que o Senhor trata os meus pais. Que dedicam sua vida toda a servir ao Senhor. Amanhã, amanhã não temos comida. Amanhã, amanhã não temos comida. É assim que o Senhor trata os seus filhos. E então, eu precisava fazer umas visitas. Acerquei-me ao seu quarto, toquei a porta. E abri a porta e perguntei. Meu filho, papai, tem que fazer pelo menos três visitas. Você quer ir comigo às visitas? Aí, ele um pouco enfadado. Estava enfadado ainda com Deus. Mas, ele disse, eu vou papai, eu vou. E então, saímos nós os dois. Chegamos na primeira casa. Fizemos a visita. Conversamos com as pessoas, etc. E depois de orar com as pessoas que tínhamos visitado. O dono da casa disse. Pastor, o Senhor está com o seu carro. Aí estou. Ele disse. Então, pastor. Leve essas bolsas que eu já tenho separadas aqui para o Senhor. Com verdura. Com um montão de coisas que ele pôs dentro da bolsa. Pôs no carro para mim. Fomos na segunda casa. Segunda casa, chegamos. E então, fizemos a nossa visita. Conversamos. Aí, o dono da casa perguntou. O Senhor está com o seu carro, pastor? O Senhor tem uma arca frigorífica onde guardar carne? Eu disse, tenho. Ele disse. Então, leva essa parte do boi aqui. Porque eu matei um boi. E temos muita carne. O Senhor pode levar isso aqui. Porque o Senhor vai ter carne por muito tempo. Então, pôs lá no carro. Quando chegou na terceira... Antes de ir na terceira visita. Eu disse ao meu filho. Vamos passar aqui nessa loja de discos. Eu quero orar com o dono da loja. Ele não é evangélico. Mas eu quero orar com ele. E conversar um pouquinho com ele. Aí, meu filho. Ele queria muito comprar um disco. Mas nós não tínhamos dinheiro para comprar o disco. E então, ele só se... Estava esperando uma oportunidade. E então, quando entramos na loja de discos, conversei com o dono. Orei com ele. E aí, o dono da loja perguntou. Raul, você gostou de algum disco, Raul? Ele disse, gostei. Era o disco que ele queria. Então, ele falou, pega para você. Leva para você um presente. Então, o disco que ele queria comprar não podia. Aí, o dono da loja deu-lhe o disco de presente. Fomos na terceira casa. Chegamos lá. Oramos com a família. Conversamos. E o dono da casa disse. Pastor, eu tenho aqui uns sacos de arroz. Eu tenho feijão. Tenho isso. Tenho aquilo. O senhor quer levar no seu carro? Deixa eu pôr no seu carro. Aí, quando saímos. Eu não sabia que o meu filho estava tão enfadado com Deus. Eu disse. Meu filho, como Deus é bom. Ele supra as nossas necessidades. Em glória por Cristo Jesus. E ali mesmo nós oramos agradecendo ao Senhor. Essa foi a lição prática que Deus deu ao meu filho mais velho. Os irmãos conhecem. O pastor Rawlinson. O meu filho mais velho aprendeu uma lição prática. Num dia que aparentemente as portas estavam fechadas. E que pelo menos imaginávamos o dia de manhã sem alimento para comer. Mas Deus não faz isto. Deus não faz isto com os seus filhos. Ele supra as nossas necessidades. Em glória por Cristo Jesus. O Senhor nos dá capacidade de ajuste ao contexto para onde Ele nos manda. Quando fomos para o Paraguai. Eu precisava muito mesmo de um meio de transporte. E orei mais ou menos um ano pedindo ao Senhor um meio de transporte para agilizar um pouco mais o trabalho. Eu tenho muito entusiasmo por tudo que eu faço. E então eu queria trabalhar mais. E então eu queria trabalhar mais. Fazer mais. Um filho que hoje está no Cabo Verde com o missionário no colo. Depois ela sentada com o menor no colo. Eu me sentava e pegava a bicicleta. O outro que está em Moçambique hoje está sentado no cano da bicicleta. Então saíamos os quatro para fazer visitas. Enquanto os outros dois estavam na escola. Mas esse que sentava na frente. Ele tinha o cabelo comprido. E ele gostava muito de um ventinho na cara. Assim quando o vento soprava. E o cabelinho dele esvoaçava. Mas quando chegava na subidinha assim com a bicicleta. Ele me dizia. Adelante papai. Esta bici não camina. Que é o que passa o hombre. E eu dizia. Meu filho. Essa bicicleta é tocada mandioca. Não é tocada gasolina. Ele pensava que eu tinha a mesma força na descida que na subida. Não é possível. Mas depois de muito tempo. Nós nos adaptamos com aquela monarque. E com ela eu saia com pastores que iam nos visitar. Nós saímos para fazer visitas etc. Foi uma benção a monarque. Depois finalmente Deus nos deu uma moto. Uma onda 70. Que maravilha foi aquela onda 70. Porque aí sim. Aí eu pus um añadido. Eu nunca me lembro a palavra em português. Uma parte mais atrás assim. Mandei fazer. Então sentava o meu filho mais velho. Sentava a minha filha. Sentava a minha esposa com o pequeno no colo. Eu aqui no meio. E o outro na frente. Eram seis numa moto. Numa onda 70. Pobrezinha da moto. Não é? Pobrezinha da moto. Mas a verdade é que era uma moto batista. Eu costumo dizer isto. Porque não reclamava nunca. Irmãos sabem como somos nós os batistas. Então com aquela moto. Aí sim. Aí as coisas já foram diferentes. Foram diferentes. Talvez eu contei uma das experiências com aquela moto. Quando nós fomos ao norte. Mas nós abrimos um trabalho no sul de Portugal. De Paraguai. No sul de Paraguai. E então fomos visitar uma aldeia. E naquela aldeia. A fama era de que o dono. O chefe da aldeia era muito mau. Era muito perverso. Perseguidor. E ele era um homem forte. Toda a gente tinha medo dele. E então. Nesse dia que eu fui lá visitar essa aldeia. Eu chamei por tele... Mandei por rádio. Por rádio. Não havia telefone naquela época. Pela rádio. Disse que o país evangélico. Iba visitar a aldeia. Naquela... No dia seguinte. Então. Pela rádio. Toda a gente ficou na expectativa. Porque nunca tinham visto um país evangélico. Isto é. Um padre evangélico. Nunca tinha visto. Então. Toda a gente estava curiosa. Quando nós fomos entrando. Era uma... Era uma aldeia que estava a 44 quilômetros da cidade de Concepcion. Nessas estradas costelinha de Adão. Que você quando chegava lá do outro lado. Você tinha que ficar fazendo assim para pôr tudo aqui no lugar. Mas a verdade é que. Depois deixávamos a moto. E andávamos 9 quilômetros caminhando adentro. E 9 quilômetros para voltar a pé também. Quando o meu filho Raulisson foi conosco. Ele voltou na carga de um trator. Em cima da carga de algodão. Que é lá em cima. Então subimos os dois. E fomos ali evangelizando os paraguaios que estavam ali. Naquele trator. Mas a verdade é que. Fazíamos isto cada 15 dias. Cada 15 dias. Na vez primeira que fomos lá. Eu fui diretamente a casa desse chefe. Não é? Porque ele era o homem que mandava. Ele tinha a autoridade do presidente da república. Do presidente Stroessner. E então. Quando cheguei ali naquela casa. Ele me perguntou assim. O que o senhor veio fazer aqui? Eu disse. Eu vim aqui falar de Jesus. Ele disse. De Jesus? Falei. É de Jesus. Ele falou para uma pessoa. Traz aqui duas cadeiras. E foi o. E então. Sentamos ali. A pessoa que foi comigo. E eu sempre levava uma pessoa. Um paraguaio. Porque falava bem o Guarani. Eu falava o Idiopará. Que é a mescla do Guarani com o espanhol. E então. Nós sentamos ali. E ele. As pessoas foram entrando. E ele dizia assim. Sente-se ali. Aí entrava o seguinte. Ele dizia. Sente-se ali. As pessoas obedeciam. Porque ele era o chefe. E ele era muito bravo. E as pessoas tinham medo dele. Não é? Então sente-se ali. Sente-se ali. Quando tinha mais ou menos. Umas onze pessoas. Ele disse assim. Já é suficiente pastor? Eu disse. Já. Ele disse. Então vai lá. E chama as minhas duas irmãs. Minha mãe. E venham todos aqui. Que o pastor vem. Vai falar-nos de Jesus. E então. Naquela manhã. Nós tivemos a nossa primeira reunião. Quando eu fiz o apelo. Depois de pregar. Representar o plano de salvação. Eu perguntei. Se alguém queria aceitar a Cristo. Ele foi o primeiro a levantar a mão. E disse. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Sabem irmãos. Com ele. E outras cinco pessoas. Ele disse. Eu vou resumir a história. Mas a verdade. Que quando voltava lá. Cada quinze dias. Eu voltava. E ele saia comigo. Para fazer as visitas. E então ele chegava. E dizia assim. Pastor. Ele ia tocando as palmas. Porque as casas não tinham portas. Tinham só cortinas. E janelas também. Só com cortinas. E então ele ia entrando na casa. E tocando as palmas. E dizendo. Fulano. 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 Aí o fulano saia de trás da cortina. Que passa. Dom Samuel. Que passa. Aí ele dizia. Você sabe como é que eu era. Não sabe. Aí a pessoa. Sim. Sim. Não podia dizer outra coisa. Sim. Sim. Diz. Você sabe como é que eu sou agora. Ele dizia. Sim. Sim. Então conta para ele. Pastor. O que aconteceu comigo. Mas com autoridade. Eu apresentava o plano de salvação. Toda a gente se convertia. Não sei se era pela presença do Samuel. Ou se era mesmo a presença do Espírito Santo. Mas toda a gente se convertia. A verdade é que ali foi crescendo. 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 Os anos passaram. Passaram-se os anos. Eu estava em Hungria. Num congresso com o pastor Billy Graham. E então encontrei-me com o diretor executivo da Convenção Batista Paraguaia. E perguntei-lhe. Como está o trabalho no Paraguai? Ele disse. Está indo assim. 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 E como está o trabalho lá em Concepción. Em Capitão Sosa. Ele disse. Ah pastor. A igreja lá cresceu. Já organizou duas outras filhas. Estão organizando a terceira filha da igreja. Eu falei. Quem é o pastor? Ele disse. Samuel Penha que é o pastor. Aquele que era o chefe. Então Deus faz isto. Ele cambia as nossas vidas. Ele muda radicalmente. E o que eu quero dizer é que. Quando o Senhor. Quando firmamos um acordo de cooperação com Deus. Ele nos dá os recursos apropriados para cada circunstância. Onde deve ser bicicleta é bicicleta. Onde deve ser moto é moto. Onde deve ser cavalo é cavalo. Onde deve ser carro é carro. Hoje nós temos lá os nossos carros. São três carros que temos. Um da minha esposa. Outro meu. Mas temos um só para os visitantes. Aqueles que vão visitar. Então nós temos um carro disponível para aqueles que estão visitando a nossa igreja. Que são do Brasil ou de outro país qualquer. Para que eles possam sair e fazer as suas visitas. Deus faz as coisas. Segundo as circunstâncias onde estamos inseridos. Assim são as coisas. Então Deus faz todas estas coisas. Eu tenho aprendido como dizem os irmãos. Que a igreja que investe em missões. Deus tem interesse em investir nesta igreja. A vida que investe em missões. Deus tem interesse em investir nesta vida. A nossa vida tem sido sempre. Os recursos que nós como família temos. Está investido em missões. Porque essa é a razão da nossa vida. Nós investimos os nossos recursos naquilo que é a nossa paixão. E se nós nos apaixonamos pela obra do Senhor. Vamos investir nos recursos. E a glória para o Senhor. E a benção é para a obra do Senhor. Eu não sei se temos aqui nesta tarde. A palavra nossa foi mais para aqueles que já estão convertidos a Cristo Jesus. Que aceitem o desafio de missões mundiais. Missões regionais. Locais, regionais, nacionais e mundiais. Mas quem sabe nesta noite. Pode haver alguém aqui. Que ainda não tem uma experiência genuína. Com Jesus. Que ainda não provou desfrutar de todas as delícias. Que Jesus proporciona a nossa vida. E eu gostaria neste momento de dar uma oportunidade a estas pessoas. Para que não saiam daqui. Pelo menos tendo uma oportunidade. De dizer a Jesus. Aquele que amamos entranhavelmente. Que mudou a nossa vida. O rumo da nossa existência. Queremos que ele faça o mesmo consigo. Sem dizer-lhe Senhor Jesus. Eu te aceito como meu salvador pessoal. Eu vou pedir a igreja para que curve as suas cabeças. E orem neste momento. E eu gostaria neste momento de orar também. Eu vou orar neste momento. E vou pedir ao Senhor pela sua vida. Se você quer. E sente. Que é interessante ter uma experiência com Jesus. E quer fazer dele o seu salvador e o seu Senhor. E quer sair daqui. Renovado. Com uma experiência singular. Na sua vida. Porque assim é Jesus. Então você repete comigo a oração que eu vou fazer. Mas eu vou pedir-lhe para repeti-la. Em silêncio. Aí no seu banco. O vizinho do seu lado não precisa ouvir a sua oração. Mas se você orar comigo. Repetindo a oração que eu vou fazer. Eu vou pedir para você depois levantar as suas mãos. Porque eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Se você convida Jesus como seu salvador. Então se você vai orar comigo. E repete a oração comigo. Depois eu quero pedir a você. Para que levante a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Jesus. De transformação. Experimente a Cristo na sua vida. E você vai ver a delícia que é andar com Jesus. Vamos orar? Curvem suas cabeças. Fechem seus olhos. E orem comigo. E orem comigo. Aqueles que ainda não fizeram essa decisão por Cristo. Repita comigo. Querido Deus. Querido Deus. Neste momento. Acabo de ouvir a tua palavra. E eu quero aceitar e receber a Jesus na minha vida. Eu creio que Jesus. Tão somente Jesus. É o meu salvador. E o meu Senhor. Querido Espírito Santo. Obrigado. Porque neste momento. Tu. Que és Deus com o Pai e com o Filho. Acabas de convencer-me. Do pecado. Da justiça e do juízo. E eu creio em Jesus. Como meu salvador pessoal. Querido Jesus. Obrigado. Porque tu has dado tua vida. Para minha salvação. Eu creio que tu és. O meu salvador. E o meu Senhor. Pai. Por favor. Que o meu nome esteja escrito. No livro da vida. Porque eu creio. Que Jesus. Tão somente Jesus. É o meu salvador. Enquanto todos estão assim. Com as suas mentes. Com as suas. Suas cabeças curvadas. Diante de Deus. Seus olhos fechados. Eu gostaria de saber. Aqueles que oraram comigo. Neste momento. Levante a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Aqueles que oraram comigo. Alguém orou comigo. Neste momento. Convidando a Jesus. Para entrar na sua vida. Levante a sua mão. Graças a Deus. Pela sua vida. Alguém mais fez isto. Graças a Deus. Pela sua vida. Graças a Deus. Alguém mais orou comigo. Neste momento. Convidando a Jesus. Para entrar na sua vida. Levante a sua mão. Eu quero orar. Pela sua vida. Amém. Pela sua vida. Amém. Amém. Por você também. Lá no fundo. Graças a Deus. Eu vou pedir a essas pessoas. Para que fiquem de pé. Onde estão? Porque vejo que estão com crianças. E etc. Pode ficar de pé. Aí atrás mesmo. E eu vou orar pelas suas vidas. Vocês que oraram comigo. Neste momento. Santo. Santo. Eres tu. Pai. E neste momento. Quero dizer-te. Pai. Obrigado. Muito obrigado. Por estas vidas preciosas para ti. E preciosas para nós outros também. Graças Senhor. Porque tu eres assim. Tu és um pai maravilhoso. Nos dás o privilégio. De encontrar-nos com Jesus. E formar parte da tua família. Obrigado Senhor. Muito obrigado. E que tu possas abençoar estas vidas. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. A partir de agora. Pelo escritos com a sangue de Jesus. No livro da vida. Obrigado Senhor. Abençoa-os. Guarda-os. Protege-os. Em o nome de Jesus. Amém Senhor. Amém. Estes que estão ao lado. Por favor. Conversem com eles aí daqui a pouco. Valem. Cuidem deles. Estas pessoas todas. Sentem-se por favor. E eu quero fazer outra pergunta. Nós necessitamos muito de homens e mulheres na frente missionária. Mas precisamos muito. Não faz muito tempo. Eu estive pregando no sul de Portugal. E um pastor se me acercou e me disse. Pastor Rangel. Por favor. Ele chegou chorando. Me disse. Pastor Rangel. Procure. Encontre no Brasil. Obreiros que possam vir para ajudar-nos aqui no sul de Portugal. Por favor. Nós precisamos. Eu tenho quatro igrejas que eu estou cuidando. Eu não consigo fazer isto. E nós precisamos de pelo menos três pastores. Para vir ajudar-nos aqui no sul de Portugal. Eu gostaria de fazer um apelo agora. Se você quer aceitar este desafio. E quer entregar a sua vida. Nas mãos do Senhor. Para que o Senhor possa usar a sua vida. Lá em Portugal. Ou na Espanha. Ou na África. Ou na Ásia. Onde nós temos obreiros. Eu gostaria que você orasse comigo também. Então nós vamos fechar os olhos outra vez. E se você quer aceitar este desafio. De preparar-se para ser obreiro. Para ser pastor. Então eu vou pedir para você. Para que você repita comigo a oração também. Porque nós estamos precisando. Deus precisa da sua vida. E o melhor investimento que nós fazemos. É na obra do Senhor. Ofereça-se a Jesus. E Ele vai usar a sua vida. Algumas pessoas podem dizer como Isaías. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Mas outros. Tem que usar. Mudar o verbo. Tem que dizer assim. Eis-me aqui. Empurra-me a mim Senhor. Mudar o verbo. De envia-me. Ou empurra-me a mim. E Deus vai empurrar você. Para onde Ele quiser. E se Ele firmou um acordo com você. Vá tranquilamente. É a nossa experiência já. Há 49 anos. Vá. Porque Ele vai cuidar de você. Eu o conheço bem. Eu o conheço bem. E Ele não falha. Vamos orar. Curva sua cabeça. E aceite de desafio. Por favor. Vamos orar. Querido Pai. E neste momento Senhor. Acabo de ouvir esta mensagem. E sei que Tu necessitas de obreiros em Tua Seara. E eu quero oferecer-me a Ti Senhor. Instrumentaliza minha vida. Como fonte de bênção para outras vidas. Faz-me um instrumento nas Tuas mãos. Eu estou disposto a pagar o preço. E sei que Tu me vas a cuidar com carinho. Eu aceito o desafio. Eu aceito o desafio. E usa minha vida onde Tu quiseres, por favor. Usa-me onde Tu queres. Porque eu estou disposto a servir-te a Ti. Enquanto todos estão assim. Eu quero conhecer aqueles que estão orando comigo. Levante a sua mão para eu saber se você quer esse desafio. Aleluia. Aleluia. Aleluia por essas vidas. Aleluia. Eu vou pedir a todos estes. Passem aqui a frente. E vou pedir àqueles também que aceitaram a Jesus. Venham aqui a frente com eles. E eu vou pedir para orar por vocês. O pastor Valtenir. E vamos orar juntos. Podem passar aqui a frente. E Deus vai abençoá-los. Venham aqui a frente. Eu quero orar com vocês. A minha mão aqui é só para você. Aí, obrigado. Tudo bem. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Que tal mamãe? Vem. Deus abençoe, filho. Deus abençoe. Amém. Vocês que receberam o primeiro apelo, receberam Jesus como Senhor, vocês vão receber uma sacolinha que as obreiras vão estar distribuindo. É um presente da igreja para os que se convertem, para os que entregam a sua vida a Jesus. Ali tem um material muito bom, vai te ajudar a dar os passos seguintes. Tem ali uma pregação minha sobre o novo nascimento, que é um ato desse, na entrega da vida a Jesus. Então, por favor, levante a mão para a gente poder, ou dá algum sinal aí, para a gente poder te entregar esse material. Esses aqui? Então, é aqui, obreiras. Ajuda aí, para a gente ganhar tempo. Agora, aqueles que deram, tomaram a decisão de servir ao Senhor aonde Ele os enviar. Eu não sei para onde que o Senhor vai enviar, mas vocês deram um passo de fé, um passo de entrega, de consagração de suas vidas ao Senhor. Então, esta é uma hora muito solene na vida de vocês. Nós estamos vendo aqui várias pessoas da igreja, e o pastor Elton tinha me falado que daria essa palavra, e eu disse para ele, faça um apelo missionário, então, que, de repente, Deus vai falar com algumas vidas e para a entrega, para a obra do Senhor. Eu não sei se você, se Deus quer que você trabalhe aqui, no Brasil, em algum lugar, ou se quer levá-los para a Espanha, já que tem tanta necessidade lá, como foi falado, né? E também em Portugal, que a gente já tem mais facilidade com a língua. Mas aonde Deus quiser te levar, seja lá onde for, é Ele que vai falar com você aonde Ele quer. Então, a partir de agora, você precisa orar nesse sentido, para que Deus te mostre o propósito dEle para a sua vida. E eu quero fazer um apelo muito especial para você. Você vai ouvir essa mensagem, que está no site da igreja, outras vezes, para você ir pegando aqueles itens ali. Porque essa palavra, o Espírito Santo falou com o pastor Elton, quando ele pediu que o Senhor redefinisse, ou desse uma nova definição, do que seria missões. E o Senhor falou que ele só faz acordo com pessoas que preencham aqueles requisitos. E que tenham por detrás de si, ou uma igreja que tenha também aqueles requisitos. Então, é um acordo, irmãos. É uma coisa muito séria. Você não imagina o que é isso. Eu já li de alguns acordos que Deus fez com algumas pessoas. Coisas extraordinárias. Tão extraordinárias que quando Satanás compareceu na presença do Senhor e quis tocar na vida daquela pessoa, o Senhor disse, não pode. Eu tenho um acordo com ele. É uma coisa espantosa. Você não sabe o que é um acordo com Deus. Porque Satanás nos acusa de dia e de noite. Até o arrebatamento da igreja, ele tem acesso ao trono de Deus. Só ele para nos acusar de dia e de noite. E é ali que ele vem com certos argumentos, querendo tocar na nossa vida. Mas se Deus tem um acordo conosco, Deus não permite. E via de regra ele faz esse acordo bem antes. Ele faz esse acordo bem antes para que quando chegar a hora, ele não é pego de surpresa, né? Deus não é pego de surpresa. O diabo, sim, porque ele não é onisciente, mas Deus é. Então, o que você está fazendo de entrega da sua vida a Jesus, tem que ser algo assim, não só emocional. Você pode ter emoções. Jesus, ele se emocionava, ele chorou, ele ficou bravo, ele derrubou as mesas. Enfim, você pode ter emoções. Mas o nosso culto, a nossa entrega, tem que ser racional. A Bíblia fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, uma entrega consciente. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu senti o toque do Espírito Santo me chamando. Eis-me aqui. Não tem muito tempo. Eu não sei nem se o Senhor te mandar para fora, se você vai voltar a essa pátria. Se houver tempo, tudo bem. Se não, não. Aonde você estiver, é dali que você vai. É dali que ele vai te chamar e te levar para a eternidade, para sempre com o Senhor. Amém? Então, a estes irmãos, eu queria pedir um favor. Vocês, depois, vão com aquele casal, o pastor Matias e a Anne, e eu queria que você desse o seu nome, o seu telefone, deixasse alguma coisa para nós voltarmos a contactar com você. Porque é uma decisão muito importante que você tomou nesta noite. Se você a fez conscientemente, o Senhor vai fazer um acordo com você. Mas, para fazer o acordo, ele vai precisar que você preencha certos requisitos para que ele possa, então, fazer esse acordo com você. É um acordo de cooperação. Foi isso que o Espírito Santo te falou. O pastor Helto veio pregar, ele falou, o Espírito Santo me deu esta mensagem, me deu esse conteúdo, me deu essa orientação. Então, você está recebendo algo que vem da parte do Senhor, de alguém que é qualificado pela sua experiência de vida, pelo seu ministério, pelo seu testemunho, ele e a esposa, para levar você a fazer uma decisão assim. Então, é algo muito importante que você fizer. Você que entregou a sua vida para Jesus, essa é a decisão mais importante ainda. É a primeira e mais importante decisão que nós tomamos, que é de entregar as nossas vidas ao Senhor. e depois de consagrá-la no altar, para que Deus nos envie ou nos empurre, conforme o pastor Helto falou também. Eis-me aqui, envia-me ou empurre-me, ou a mim mesmo, para a tua obra. Amém? Vocês estão entendendo bem o que aconteceu com vocês? Então, é uma coisa muito gloriosa. E nada melhor do que o próprio anunciador dessas boas novas, para orar agora por você. Eu vou concordar com ele, mas eu quero pedir que o pastor Helto te abençoe. E nós, pastores, vamos estender nossas mãos em direção a você, enquanto ele ora. A igreja, vamos colocar em pé? Amém. Graças a Deus. Irmãos, o culto hoje extrapolou um pouco, mas tudo bem, o Senhor está agindo, e é assim que deve ser. Amém? Glória a Deus por isso. Santo, 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 eres tu, Padre. E neste momento, somos muito agradecidos a ti, porque tu estás recebendo estas vidas para ti. Obrigado, Senhor Deus, porque tu estás, vas a cuidar de cada um em particular. Aqueles que tomaram a sua decisão por Jesus, seguros, seguros, Senhor, que tu vas a caminhar com eles, que tu lhes vas a dar sabedoria, lhes vas a abençoar em todos os momentos de suas vidas. Seus nomes estão escritos no livro da vida, e glórias a ti, Senhor. Há os que estão neste momento tomando uma decisão muito especial para oferecer suas vidas a ti, para que possam realmente fazer as coisas que tu queres na obra tua. E então, Senhor Deus, por favor, ponha os teus anjos ao redor de cada um deles, e abençoa-os poderosamente. Pai, agora vão entrar no processo de preparação, para que possam servir-te a ti em qualquer parte do mundo, Senhor. Aqueles que tu estás chamando para ir a outras pátrias, a outras terras, que tu possas preparar-los para isto, Senhor Deus. abençoa o teu povo, por favor. Põe-te os anjos ao redor de cada um deles. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Senhor, estas vidas te pertencem, e agora estão se colocando no altar como um sacrifício, Senhor. Vivo, santo ao Senhor. Por isso, Pai, todos esses que deram esse passo de fé, e de obediência ao teu chamado, que o Senhor cele estas vidas, Senhor, com uma decisão firme, irrevogável da tua parte. Ó Deus, e prepara-os naquilo que o Senhor quer, que eles sejam preparados, para irem, Senhor, no lugar onde o Senhor determinar. E ali, Senhor, sejam usados pelo Senhor. Ó Pai, como instrumento do Senhor, para trazer vidas para o teu reino, conforme já foi anunciado a eles. Ó Pai, que o Senhor cuide de cada um. Ó Pai, nós fazemos a nossa parte de sustento, de segurar as cordas. Ó Pai, mas o Senhor é que está enviando. Por isso, Senhor, que o Senhor mesmo fale com cada um, de uma maneira muito clara, aonde o Senhor deseja que eles sejam enviados, para que eles possam ir debaixo da tua direção, e da tua poderosa mão. Pai, é assim que nós oramos, e os abençoamos no Espírito, alma e corpo, e com eles, as suas casas, as suas famílias, aqueles que estão agregados a eles, de uma maneira ou de outra, para que possam entender, ó Deus, aquilo que estão fazendo, nesta noite também, e os abençoar. Nós, como igreja, e como ministros do teu altar, os abençoamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, esses irmãos tomaram essa decisão, sigam com o pastor Matias e a Anne, lá naquela sala de oração, para vocês passarem mais alguns dados para eles. Sejam bem-vindos na obra do Senhor. Você está feliz, irmão? Amém. Você ouviu coisas diferentes hoje, né? A Bíblia em ação, vamos dizer, aquilo que os adolescentes fazem, você está vendo, como é que Deus faz, as distâncias. Se você tivesse tempo para ouvir o pastorel, como eu ouvi várias horas e várias experiências, você ficaria também maravilhado. Amém. Vá em paz, o Senhor é conosco, dá um abraço. Amém.